Ó, foi divulgada na manhã dessa quinta-feira pelo governo de Minas, uma ação realizada no feriado de Dia das Crianças em várias cidades mineiras, entre elas algumas da nossa área de cobertura. Foram distribuídos aproximadamente 3 mil brinquedos produzidos por detentos para crianças em situação de vulnerabilidade social. Olha que legal a iniciativa. Quem vai falar sobre isso é o Miguel Brás, essa eterna criança. Você ganhou o brinquedo também, Miguel? Não, Nico, este ano eu não ganhei não. Mas é que, como você citou, algumas cidades da nossa cobertura, o governador Valadares foi uma delas que receberam algumas entregas. Outras cidades do Vale do Mucuri, como Teófilo Ottoni e Nanuque, também foram contempladas com o recebimento desses brinquedos. A ação é da Polícia Penal de Minas Gerais. E grande parte destes brinquedos foi produzida na marcenaria da penitenciária de contagem, que é a penitenciária Nelson Hungria. A marcenaria funciona na própria unidade e emprega mão de obra de presos capacitados para produzirem os mais diversos itens. Ou seja, o governo informou que as penitenciárias reaproveitam madeiras apreendidas ou aquelas que seriam descartadas por algumas empresas. Vale ressaltar também que a entrega é uma parceria com algumas instituições, principalmente com a Câmara Municipal de Teófilo Ottoni. Já outra parte dos brinquedos foi produzida pelos detentos do Presídio de Lavras, já no sul de Minas. E para o DPEM, ações como essas, principalmente realizadas no Dia das Crianças, somente são possíveis com o empenho dos servidores públicos, que trabalham para o fortalecimento da instituição e também para servir a sociedade mineira. E com certeza, Nico, esse tipo de ação é que completa a felicidade das crianças no dia dedicado a elas. Eu volto com você. É um trabalho que alegra as crianças, né, Miguel? E tem também toda uma questão lúdica, né, que envolve aí os reclusos, né, os que estão em cumprimento de pena, né, as oficinas de arte, os cursos. Eles contribuem na remissão da pena, né. É um projeto integrador sobre todos os aspectos, né. Parabéns a todos pela iniciativa aí.